Música No auditório do CREA Minas em Belo Horizonte, gente interessada em aprender mais sobre as leis da natureza e as formas de conviver com ela de maneira sustentável. O coordenador do grupo de astronomia e astrofísica da PUC Minas, professor Peter Leroy, do CREA, dividiu o assunto em quatro temas, um para cada quarta-feira de palestra. Desta vez, falou sobre a teoria Gaia, que considera o planeta Terra um organismo vivo. Se você fizer um exercício físico, por exemplo, e aquecer demais, o que você vai fazer? Seu corpo vai suar, de tal maneira que você se refresca. Se você começa a entrar em frio demais, você vai tremer, de tal maneira a produzir energia. A Terra tem o mesmo mecanismo, e não só nesse tipo simples assim, mas várias coisas. Por exemplo, a quantidade de oxigênio na atmosfera é constante, independente da entrada e saída de gás. A salinidade do mar é constante, independente da quantidade de rocha que você vai dissolvendo no oceano cada vez mais, mas a salinidade continua a mesma. A proporção de oxigênio se mantém a mesma. A temperatura global se mantém a mesma. Isso tudo indica um planeta completamente diferente de um planeta, por exemplo, que é morto. Igual Vênus, por exemplo, igual Marte. As condições são completamente diferentes. Então, quando você olha, quando você vê, você vê que a Terra tem algo diferente desse, porque ela se autorregula. E de onde surgiu esse mecanismo? Então, esse é o ponto. A Quarta Cósmica tem esse objetivo, trazer palestrantes que abordem temas interessantes que envolvem a relação entre o homem e o planeta. As palestras são gratuitas e dirigidas ao público em geral. Este ciclo de conferências vai até o dia 9 de dezembro. E a programação completa você acompanha no site creacultural.com.br. A Quarta Cósmica é um evento realizado há cerca de um ano, em parceria com a PUC Minas e o CRE Cultural. Essa palestra de hoje é parte de uma série de conferências que o professor Gustamante trouxe para o CRE, que é para discutir o momento atual que a gente vive, que é um momento crítico de sustentabilidade da Terra, sustentabilidade do modo de vida da civilização com relação à Terra e aos desafios que isso promove. A Quarta Cósmica é um evento realizado há cerca de um ano,